O robô humanoide de Boston Dynamics agora agarra e joga objetos. A fabricante de robôs Boston Dynamics divulgou recentemente um vídeo que mostra que o humanoide atrás adquiriu novas habilidades para se aproximar ainda mais dos humanos reais. O robô humanoide de Boston Dynamics agora agarra e joga objetos, fornecido por TechBlack. Além de correr, pular e dançar, o robô Atras agora tem mãos funcionais e consegue agarrar e jogar até objetos mais pejados como uma mala de ferramentas. Confira no vídeo a seguir. De acordo com a Boston Dynamics, a tarefa de pegar objetos é mais complexa para um robô do que pode parecer, engendendo uma interação com o ambiente que não é necessário em outras tarefas aparentemente mais complexas como dançar e que exige uma melhoria do sistema de controle do Atras. Direito de Faith ao Clair da Folt. Direito da Folt. Faça para um Bed changing Tomás Airsará. Direito da Folt. Gramar do white.